Matemática é arte de contar, medir e calcular. É a linguagem universal que pode tudo representar. Desde os tempos mais antigos, o homem busca compreender os números, as formas, as grandezas e os padrões que pode ver. Matemática é lógica e a arte é a ferramenta essencial para o conhecimento construir. Desde os gregos até hoje, o homem busca resolver os problemas, as equações e as conjecturas. Seus mistérios se podem ter. A matemática é beleza de criar, inventar e coetizar. É a expressão da harmonia, pode tudo encantar. Desde o bonote até o meu brote, o homem busca revelar as sequências, as simetrias factrais e as maravilhas que podem gerar. A matemática é diversão de brincar, jogar e desafiar. É a fonte de determinamento que pode tudo animar. Desde o xadrez até o som do rum, o homem busca se divertir. Os jogos, os quebra-cabeças, os enigmas e as charabas que podem vir. A matemática é cultura, é aprender, ensinar e compartilhar. É o patrimônio da humanidade que pode tudo transformar. Desde Pitágoras até Einstein, o homem busca contribuir com as teorias, as descobertas, as invenções e as ideias que podem produzir. A matemática é vida, viver, sonhar e realizar. É a essência da existência que pode tudo inspirar.